É a chegada de vocês, para dizer que vocês são importantes os atletas. Os caras jogam com vontade, com determinação, fazem o que vocês sabem fazer. Quando a gente faz o que a gente sabe fazer, não dá trabalho, não pesa, não dá cansaço. Bora se unir, vestiário, ganha jogo também. Vestiário, perde jogo também. Concorda comigo, meu amigo? Quando eu bater a boca, eu tenho que sentir a gênero. Não tem gente que vai jogar no seu terceiro. Agora é o seguinte, se for tecer a salta, a segunda porta tem que ser nossa. O bando vai estar de vídeo. O bando vai viver, e a posição de vídeo não é bom. O bando vai viver, e a posição de vídeo não é bom.